Programa Tudo de Bom, oferecimento Ozanseg, a corretora de seguros do grupo Ozan. E GAMP AG, qualidade de ensino com sobrenome. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. Hoje ao vivo conosco o professor Daryl Champlin. Acertei, eu acho que agora. Está vendo? Antropólogo, professor aqui no Unisanta e nós vamos falar de sonhos e premonições. Semana passada nós vivenciamos um desastre aéreo aqui em Santos, um desastre que chocou toda a cidade. E eu vi que o professor colocou no Facebook se existia relato de pessoas que tivessem sonhado com desastres. E ele recebeu muitos sonhos, inclusive de amigas nossas que sonharam. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é lógico que eu já coloquei no Facebook que ele estaria aqui. Tem várias perguntas para ele, eu vou repassar. Se não der para a gente fazer num programa só, fazemos dois. Semana que vem a gente coloca a segunda parte da entrevista com o professor Daryl Champlin. Lembrando que a partir de hoje, vocês puderam ver, o programa começa às 3h30 por conta das alterações dos horários dos programas da emissora. Porque já começaram os horários, já começou o horário eleitoral. Então, 3h30 a partir de hoje. Professor, é louco isso, como a gente já foi um fato diferente, porque soubemos tudo antes pelas redes sociais. Eu vi, porque eu estava acompanhando, que eu soubi um pouco antes, porque minha irmã mora ali a duas quadras e me ligou, desesperada, para saber onde a gente estava. E ninguém sabia, nem meu marido, que ele estava esperando, estava com a comitiva esperando o Eduardo Campos. Quando eu liguei, ele não sabia e ninguém sabia dali. Então, foi um susto para todo mundo. E eu vi também, quando você colocou, como assim? A notícia finalmente chegou ao ar e tinha uma figura importante a bordo. Eu falei, bom, esse acidente agora vai ter dimensões bem diferentes do ponto de vista da dramaticidade. Espera só um pouquinho, estou pedindo para eu ir para o intervalo. Está com problema de áudio? Então, eu vou para o intervalo, porque a gente deve estar com problema de áudio com o professor. A gente arruma no próximo bloco, a gente continua a conversa com ele. Já volto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Música 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 Bom, voltamos, espero que seja tudo bem com o áudio do professor Daryl Chamberlain. Hoje, o meu convidado, antropólogo, para falar de sonhos, premonições. E se, e se não, na verdade, eu o convidei por conta disso, porque eu vi, na verdade, Gui, se você puder colocar o site dele, o Inteligência. Inteligência é T-S-I-A, Inteligência. O passeio de Gui ontem, acho que ele já deve ter ali. Sim, isso. Eu interpretei de outra maneira, porque a probabilidade de um avião cair é minúscula, a probabilidade de um avião cair em Santos menor ainda, e a probabilidade de ser alguma coisa muito grave em Santos ainda é mais remota do que essa. E ele entrou em contato e eu, claro que procurei outras alternativas para explicar. Aí, assim que caiu, que ele ficou sabendo, não deve ter passado mais do que uma meia hora, ele entrou em contato comigo. Lembra? Aí eu falei, é, de fato, você mencionou. E passou mais uns 10 minutos, uma apresentadora bem conhecida de Santos, de televisão também, entrou em contato, olha, eu tive também. E foi essa noite, e aí ela descreveu o sonho que ela teve. E aí eu tive a ideia de colocar na minha página de Facebook um convite para pessoas que tivessem tido ou um sonho precognitivo, ou uma premonição no dia, que me mandassem o relato do caso. E eu recebi dezenas de relatos de pessoas que dias, meses, e no caso específico, mais de 20 anos atrás, as pessoas já começaram a ter, e aí se fala, 20 anos é muito tempo. É muito tempo, à exceção do fato que quando você vê a descrição do sonho, e você vê a descrição do que foi que aconteceu, você chega à conclusão que parece que o que estava sendo visto era justamente isso. E os céticos podem questionar, o cético pode falar, ah, isso não existe, coisa e tal. Mas o cético não acreditar, não quer dizer que não seja verdade, tudo bem? Então, a gente precisa colocar isso explicitamente. Porque laboratórios de todo o mundo já estudaram o fenômeno, não só da premonição, mas também da pré-cognição, que são duas coisas diferentes, e que já estudaram também telepatia e, claro, evidência, e as evidências são avassaladoras de que existe. Eu vou interromper, porque eu tenho muitas perguntas com relação a isso que você acabou de falar. Eu acho que, primeiro, quando a gente interpreta sonho, a gente já falou várias vezes aqui no programa, da gente sempre interpretar de acordo com o que aquilo representa para a gente, na nossa realidade. E, realmente, você não vai imaginar aqui a queda de um avião, você vai querer fazer um exercício do que aquilo representa para você, que tem, com medo e tudo mais. Até nós, eu lendo, porque a primeira... A minha irmã me ligou para avisar, mas a primeira pessoa que colocou no Facebook que eu vi foi a Simone Ponce e uma amiga minha, e ela colocou, caiu um avião na minha casa. E aí eu passei reto, falei, achei que fosse linguagem figurada, né? Então, tipo, caiu um avião, caiu uma bomba, né? Como a gente fala, né? Aconteceu alguma coisa, de repente, de pesado para ela, de um pipinão. E passei batido. Porque a gente, nem lendo, a gente... Não, você jamais espera isso. Quando a minha irmã me ligou, eu que entendi. Outra coisa que você falou agora, mesmo que seja 20 anos atrás, as pessoas vêm sonhando com isso, algumas pessoas. E por quê? Por que que nós conseguimos ter essa premonição? Sonhar com algo que ainda vai acontecer? Como que a ciência... O professor, é muito bom conversar com ele, porque até no site Inteligência, a gente vê, é tudo muito estudado. A ciência está ligada a isso. Então, como nós podemos... Como que a ciência explica esse fato da gente sonhar e depois a conversa? Tá. Vamos... Eu gosto de dizer que os temas são farinha do mesmo saco, mas, de toda forma, são punhados diferentes de farinha, que você precisa analisar quando você trabalha com essa questão específica. A precognição é você, geralmente, através de sonhos, saber de um evento futuro. Geralmente, através de sonhos, 60% a 70% dos casos de precognição, a palavra significa entender antes de acontecer ou... Qual a diferença de premonição? Ver antes de acontecer é a precognição. A premonição é mais sutil. É o sutil. Você tem uma sensação horrorosa de que algo está por acontecer. É mais a sensação. Você não necessariamente sabe o que significa aquela premonição. Você tem a ideia... Vou dar um relato de uma pessoa que me mandou a história dela. Ela tinha uma impressão que algo muito terrível estava por acontecer. E ela tinha uma consulta que ela tinha que ir e ela... Uma atividade que ela faz e ela não leva o celular dela para essa atividade. Decidiu não levar também nesse dia, embora ela tenha brigado consigo mesma. Ela falou, até joguei o celular na cama e fui e peguei um ônibus. Mesmo com um pressentimento que algo muito ruim estava por acontecer. Ela desceu do ônibus, viu o avião passando por cima dela, tipo 100 metros de altura e testemunhou a queda. Então, ela não teve um sonho. O que ela teve foi uma premonição que não envolveu saber antes... Mas ela sentiu. Mas sentiu que algo muito ruim estaria por acontecer. Uma outra está lavando a louça na véspera. Está parada olhando pela janela e ela pensa... Puxa, como seria se caísse um avião aqui na minha cozinha agora? Ah, isso eu pensei também. Na véspera. Na véspera eu pensei, mas a verdade é porque tinha um helicóptero na minha janela na véspera. Então, você teve motivo e ela não. Eu tive motivo, né? Ela vindo nada... Então, ela teve uma premonição também, não uma precognição. A precognição, que geralmente, como eu disse, vem por sonhos. Você, de fato, enxerga aquele fato acontecendo. Muitas vezes, sonhos precognitivos são literais. Mas não sempre. Digamos assim, não é tão frequente, mas muitas vezes sonhos precognitivos são literais. Você sonha e é aquilo que, de fato, vai acontecer. Então, assim a gente divide. Precognição e premonição. E clarividência é um terceiro elemento também que precisa ser. E você vê exatamente o que vai acontecer. Na hora que está acontecendo. A clarividência é no momento em que acontece, você vê acontecer. E houve relatos também, né? De clarividência, acho que foram três ou quatro. Simplesmente a pessoa, antes mesmo de o telefone tocar, sabia que o pior tinha acontecido e que era com o avião. Então, a moça descreve que ela recebeu uma ligação da mãe, mas que ela já sabia o que tinha acontecido, mesmo sem saber. Então, isso foi uma clarividência que ela teve. Eu experimentei da clarividência várias vezes. Eu tive casos pessoais de clarividência envolvendo queda de avião também, né? Mas que não era nem precognição, mas sim uma premonição mais clara, digamos, do que estaria por acontecer. A gente separar isso e não se envolver. Porque, no meu caso, quando eu falei, eu vi o avião na minha janela, né? O helicóptero não tinha antes, mas era outra coisa. Mas isso aí é um medo, né? Claro, claro. É um medo. Uma associação que você faz. Uma associação, lógico. O avião está ali, fica muito tempo ali, e daqui a pouco ele vai entrar nessa janela aqui, né? Porque minha varanda é toda de vidro, então a sensação é muito perto, né? Eu moro no último andar da torre, que vale ao trigésimo. Então, mas aí é um medo natural, né? Não é uma premonição. Você sente realmente porque eu vi. Quando uma pessoa sentiu, no caso, a moça que estava lavando a louça, se um avião cair aqui, na hora, também é difícil a gente pensar se estou tendo uma premonição. Não, e ela falou assim... Porque a gente é acertado de medos, né? O detalhe dela, claro. E o detalhe que ela colocou na frase dela, eu achei espetacular. Ela falou assim, meu Deus, como eu penso bobagem. Não é? Só que, no outro dia, claro para ela que talvez não fosse. Agora, como que isso acontece? De que forma que a gente consegue captar eventos futuros próximos? Porque a precognição ocorre, de modo geral, não mais que 48 horas antes do evento. Então, de dois dias, um dia ou menos de um dia antes, a gente tem a precognição. Houve uma revolução muito grande na ciência nos últimos 30 anos, com a sorte nossa. Porque os antigamente quadrados cientistas estão começando a ver o mundo com olhos um pouco diferentes hoje. Existe dentro da área das ciências uma área da física, chamada física quântica. E na física quântica existe uma permissão para a gente ir além das fronteiras do conhecimento matemático, digamos, concretizado, experimentado. Não que não existam experiências na quântica. Mas o que a física quântica diz é, nós podemos, quase como se fosse uma espiral de conhecimento, a partir de um nível de conhecimento, enxergar o próximo nível de conhecimento. E, para tornar a coisa ainda pior, e eu sei que isso, conceitualmente, provavelmente, vá muito além daquilo que uma pessoa gosta de ouvir ou entenda, mas o fato, e até para pessoas que estudam o fenômeno, não é de entendimento simples, o futuro, o presente e o passado coexistem. De forma que você pode formar o futuro e enxergá-lo, de forma que você pode formar o passado e enxergá-lo, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, essa relação é muito difícil de digerir. É muito difícil de digerir. É muito difícil de digerir. É muito difícil, porque nós fomos criados por um conceito linear, que eventos passados são substituídos por eventos presentes, que serão substituídos por eventos futuros. Essa é a nossa educação linear que nós recebemos. Mas sempre foi uma curiosidade da humanidade, essa correlação, inclusive filmes, de volta para o futuro. Popularizaram o assunto. Popularizaram. E que eu sempre acho que essas pessoas, Steve Spielberg, Walt Disney, esses grandes... Stephen Hawkins, da cadeia de rodas. Esses grandes... Estão além do tempo deles. Eles estão além. E eles são mensageiros, ao meu ver. De passar para a gente, para entender. Olha só o que está acontecendo. Tipo o William Bonner ontem com a Dilma, que ele destrinchou tudo o que a gente queria falar. É, eu não assisto, eu tive a sorte de assistir. Foi sensacional. Mas, assim, só... Porque, às vezes, a gente não entende. Precisa de alguém. Então, isso é um porta-voz nosso. Ontem, acho que foi a sensação do William Bonner ser o nosso porta-voz. Esses grandes pensadores, escritores, cineastas, eles também me parecem um grande porta-voz nosso para enxergar o mundo de uma maneira além do nosso olhar. É, levando para o extremo, agora, do fantástico, alguns pressupõem que essas pessoas são colocadas na Terra, inclusive outros dizendo... E aí, eu não quero esticar a teoria muito distante assim, porque eu acho que daí é subestimar a própria capacidade de raciocínio humana, né? Mas dizem que são pessoas que são plantadas na Terra, às vezes até por extraterrenos, mas eu não acho que eles estão com tanto interesse na gente para plantar alguém aqui para fazer isso. Acho que a gente subestima a capacidade humana de raciocínio ao dizer alguma coisa dessa natureza, né? É, eu acredito em tudo, né, professor? Eu acredito em tudo que me fala, porque, na verdade, é muito maior, é muito... Eu não sou cética de... Eu sou cética em poucas coisas, assim, né? Porque seria muito egocentrismo a gente pensar que não existe nada além do que a gente está vendo, né? Como se explica uma queda de um avião falando em coisas da gente ter que entender além do que a gente pode explicar, da nossa explicação ou do que a gente vê? Como se explica um avião que cai no meio de um bairro populoso, com casas e prédios, e ele consegue cair num buraco e só morrer a tripulação? Como que acham cinco medalhinhas dos filhos do Eduardo Campos, num telhado achado por um operário? Como que... Se a gente não entender que existe algo além, divino, e que esses são sinais... Porque quando achou a medalhinha, é mais um sinal. Foi uma coisa poderosa aquela história. Não tem... É difícil você ser muito racional nessa hora e pensar que não. Pareceria que teria materializado ali por esta conta ou por este motivo. Eu sou mais ético, né? Eu acho... É, mas o senhor é mais ético que eu gosto da vida. Eu preciso de um empurrão, às vezes, para tropeçar para o lado de lá. E por isso eu gosto tanto dessa questão da física quântica. Porque ela traz explicações palpáveis, inteiramente possíveis, com equações matemáticas que mostram que isso, de fato, é fato ou que, pelo menos, seria possível ser fato. E daí, quando existe uma equação tão clara assim, então daí você tem... Eu tenho a tendência de aceitar com mais facilidade. Levei uns dois ou três anos lendo para começar a engolir a ideia da coexistência do tempo. E tive que substituir o meu conceito linear do tempo para poder encaixar esse conceito. Mas quando você para para analisar a precognição como um evento, a explicação da física quântica é maravilhosa se você quiser descontar, tirar do quadro, a possibilidade de pura intervenção divina ou pura intervenção espiritual. E talvez esse negócio do salto que você dá para o próximo nível ou para o nível anterior dessa espiral, talvez este salto que você dá para frente ou para trás seja o trabalho espiritual. Queria dizer, com isso, a força mental que envolve o espírito também. Então, agora... Agora me gerou já várias perguntas na cabeça. Eu tenho que pitervá-lo? Mas o próximo bloco, eu vou focar aqui... Como a gente vai poder fazer uma segunda entrevista, eu vou deixar essa minha questão de como você relaciona o espiritual com esses eventos. Mas eu vou deixar para outro programa. Esse programa a gente vai focar nos sonhos, inclusive porque eu tenho aqui as perguntas das pessoas que eu coloquei o post no Facebook para a gente tentar seguir essa linha. E eu queria entender por que que umas pessoas têm mais essa... Quando você falou de uma pessoa que relatou que deixou o celular em casa porque tem uma atividade que não leva o celular, eu falei assim, pronto, ela faz yoga, então ela faz meditação e de repente a pessoa... E aí eu quero saber se a meditação, quem medita, quem incorporou a meditação na sua vida tem também, de repente, mais tranquilidade. Eu acho que não é... Eu acho que todos somos iguais, mas de repente mais tranquilidade para identificar o que está sonhando. Não vai se bloquear. Uh... 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 Feels good, don't it? Uh... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Seja de meditação, seja de religião, seja de oração, seja o que for. As pessoas simplesmente capturaram no ar, aparentemente funcionando com seus cérebros como antenas, um evento futuro próximo que estava na iminência de acontecer. A informação já estava disponível no ar, eu penso que seja assim. E algumas pessoas simplesmente sintonizaram melhor do que outras. Se eu tivesse tido uma abrangência maior, para fazer um convite maior, provavelmente os meus... Fora de Santos, não necessariamente as pessoas de Santos. Talvez os meus 30 casos teriam se transformado em 30 mil casos, igualmente bons. Não acho que tenha uma maneira, uma fórmula de você dizer, ah, isso vai fazer. Só que eu acho que a gente pode se preparar melhor. Por exemplo, quando eu estava preparando o meu livro sobre sonhos, numa única noite eu consegui registrar nove deles. Nove dos seus sonhos? Dos meus sonhos, numa única noite. Nada de, sim, espetacular. Sonhos de processamento de informação, enfim, mas são nove sonhos numa noite só. Quanto mais você se prepara, é evidente que a maior chance é que você vai poder trabalhar. Se preparar, quer dizer o quê? Meditação talvez seja um caminho, oração é um caminho. A tranquilidade em geral. Buscar uma tranquilidade pessoal. Direcionar o seu sono para que você sonhe. Antes de você dormir, você concentrar na ideia de sonhar. Nós já conversamos também aqui sobre isso, como as pessoas estão dormindo mal, né? Ah, cada vez menos. As pessoas têm insônias ou sonhos perturbados e acordam e são agitadas, né? No dia a dia, o sonho também é assim. A primeira recomendação é desligar a televisão. É. Primeira recomendação. Vai dormir, desliga a televisão. Porque é um elemento intrusivo, invasivo, que deturpa e destrói. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é desacelerar. Porque hoje a gente passa a vida da gente conectado para tudo e sobre tudo. E dá para desacelerar. Não é difícil, não. Não é difícil, não. Dá para desacelerar. Olha, a Ju Alves, Noronha, sonhos sempre me deixam pensativa. Mas, vai a minha pergunta. Muitas vezes, sonho com pessoas do passado. Não as vejo, não converso, mas elas veem nos meus sonhos. Por quê? Isso é... Não necessariamente, ela não colocou que são pessoas que morreram, mas são pessoas que ela não vê há muito tempo. Salva. Olha, eu já interpretando. Eu já vou falar saudade. Claro, pode ser algo não resolvido, também pode ser. Ou que essa pessoa com quem ela sonha simboliza alguma coisa do passado dela, que está aparecendo no presente. Portanto, ela pensa dessa pessoa do passado. Muitas das situações que a gente vive são recorrentes. E, às vezes, uma pessoa do passado marcou um evento similar a esse de hoje. A gente repete ações no dia a dia, né? Lógico, é cíclico. Então, quando você sonha sobre essa pessoa, talvez ela esteja simbolizando algo que está acontecendo na sua vida atual. Não é aquela coisa que a pessoa fala, às vezes, a mulher fala que tem o dedo podre, né? Que escolhe sempre o namorado errado, sempre muda de namorado e vai a mesma coisa. Vai ver que ela está com o namorado e ela sonha do passado que tem o mesmo... Ou que achou que era melhor. Está comparando. Agora, eu sou defensor da ideia que a gente escolhe quem a gente quer, né? E a gente escolhe o perfil que a gente prefere e a gente pode parar com isso. Professor, você não é parâmetro, professor. Porque ele tem uma história linda de amor. Escolher a mulher deles nos sonhos. Não vou repetir isso aqui, porque eu já falei várias vezes. A Rô, ela é uma sortuda. Nós, sem bismortais, não conseguimos pensar como você. Olha, a Mônica Jorge tem os sonhos recorrentes e já tive premonição também. A Marlene, a Mariana, a Tonicasa, ela sonha com... Ah, daí falaram de dentes, aqui outras pessoas. Eu vou deixar as outras perguntas para o próximo programa, mas quando a gente fala de sonhos, sempre vem dente, né? Sempre. E não tem, não necessariamente precisa ser com morte. É que criou-se esse... É um traço da cultura brasileira. É como eu já disse também em outras ocasiões, eu não encontro esse tipo de relato em outras culturas, mas é prevalente na cultura brasileira e a gente precisa respeitar como sendo, então, simbólico para o brasileiro de morte. Se ele tem esse peso de simbologia. A não ser que seja um dentista, daí eu... Que aí é trabalho, né? Aí eu evitaria de interpretar como morte. Um estudante que tem prova, vai ser com dor de dente. Ou uma pessoa que está com dor de dente. Dor de dente, ou com medo de dente cair, tudo mais. Então... Professor, eu continuo aqui com ele. Muito obrigada por ter vindo. A segunda parte dessa entrevista, nós vamos colocar na semana que vem. E uma das coisas que eu vou abordar é como ele separa esses fenômenos de premonição, clarividência, sensações, coisas que a gente sente do não espiritual, tá? No próximo programa. Vocês, muito obrigada pela companhia. E lembrando que o Tudo de Bom, a partir de hoje, até o final do horário político, ele começa às três e meia da tarde, tá? Até amanhã. Programa Tudo de Bom. Oferecimento Ozansegue, a corretora de seguros do Grupo Ozan. E Jean Piaget, qualidade de ensino com sobrenome.